A novidade maior para esse jogo, o retorno do Richardson, que é uma peça importante para você e para o time? É uma peça muito importante, não só pela qualidade, por estar muito bem inserido no modelo de jogo da equipe, mas também pela liderança, inclusive ele é um dos nossos capitães, já que a gente vai fazendo uma alternância dos capitães em cada jogo, e ele, pela sua personalidade, pela sua liderança, pelo seu bom vestiário, pelo espírito que ele demonstra dentro do campo de jogo, a torcida o preza muito por esse espírito, então é muito importante a gente, eu estou muito feliz em contar com o Richardson para esse jogo, já que é um jogador que tem uma suma importância dentro do nosso elenco. Eu posso te fazer uma pergunta? Você gostou do que você viu jogando com três zagueiros? se te agradou? E o rixaço dentro desse sistema também pode dar certo? Bom, eu gostei da postura da equipe independente do sistema, é muito importante que a gente pontue isso. Diríamos assim, o sistema deu um equilíbrio maior à equipe na sua fase defensiva, deu uma sustentação para que a gente pudesse neutralizar e marcar bem o nosso adversário, já que a análise foi feita que a gente precisava ter uma consistência maior na nossa linha defensiva, e a gente pôde dar liberdade para que os nossos laterais atacassem um pouco mais. Mas, independente do sistema, o que eu gostei foi a postura da equipe, o controle que nós tivemos, a dificuldade que nós impusemos ao São Paulo de nos marcar e de nos pressionar, e a gente teve muita bola, inclusive a gente teve mais posse de bola que o adversário, foram 53%, então a gente ficou mais com a bola do que o São Paulo, que isso normalmente não acontece, principalmente com equipes, com essa envergadura e com o grau de investimento que tem o São Paulo. E o Richardson, eu até falei na semana passada, depois do jogo, que independente do sistema, do número de jogadores, que o sistema nada mais é do que isso, você pode jogar com 5, 4, 1 mais adiantado, você pode jogar com 4, 3 e 3 mais adiantado, é só para definir o número de jogadores em cada setor do campo. Mas, independente disso, o Richardson está muito encaixado, e o conceito de jogo é o mesmo. A gente continua marcando de forma zonal, as marcações individuais são dentro do setor, a gente tem o entendimento de que a nossa construção ofensiva passa por uma mecânica de jogo, e ele, independente de ser 5 ou 3 zagueiros, a mecânica é muito próxima, então não existe qualquer tipo de preocupação. Todos os jogadores que nós temos hoje, mesmo os que saíram, o Richardson, o Ricardinho, o Rafael Pereira, podem ser inseridos, independente do sistema de jogo que a gente utilize. Você, quando terminou o último jogo, você dizia para a gente que estava muito satisfeito defensivamente com a equipe, mas que ofensivamente tinha algumas soluções na semana, né? Essas soluções, pelo que você viu no treino, foram conseguidas? Você conseguiu essas soluções? Sim, houve uma evolução e a gente estudou muito o nosso jogo com o São Paulo, justamente para buscar essas respostas, né? A essa dificuldade, principalmente no primeiro tempo, onde a gente enfrentou um adversário postado, com às vezes até os 10 jogadores atrás da linha da bola, isso até nos surpreendeu, a gente esperava um lado de campo um pouco mais frouxo, com um pouco mais de espaço, eles desciam com o Cueva pelo lado, o Everton descia até o final pelo outro, entraram com três volantes, fecharam o centro, a gente teve dificuldade também de achar o entrelinhas, no segundo tempo não, o jogo já foi mais aberto, eles fizeram duas substituições, tiraram o volante, enfiaram o Nenê ali para ficar fazendo entrelinhas em chute de fora da área, abriram mais na questão defensiva, aí a gente podia aproveitar melhor os espaços. Então, a gente, com toda essa análise, e também em cima do que a gente produziu, essa semana a gente trabalhou um pouco mais a parte ofensiva, até porque a gente precisa marcar, porque são os gols que definem o resultado final do jogo, então a gente precisa ser mais contundente nesse aspecto. E chama a música, Richardson está disponível para 90 minutos? Sim, já está, fez o período todo de transição, parte física, tudo que foi necessário, eu, na verdade, para eu colocar um atleta queimando alguma etapa de preparação no seu retorno, só se houver uma realmente extrema necessidade para que isso aconteça. E a gente fez toda a transição que ele precisava fazer, a partir do final de semana anterior, ele já começou a ter contato com bola, a partir de segunda ele já participou de todos os treinos, treino tático, todos os treinos, e o atleta está na melhor condição, eu não diria, porque ele está voltando de uma lesão, mas ele está preparado para jogar. O Romário vir para a coletiva significa que ele vai jogar? Aí a gente vai definir ainda, tem Romário, tem Carioca e tem Hernandes, são três opções, a gente tem escolhido os atletas muito em função da análise que a gente faz do adversário e da característica do jogo, então o Romário pode vir sim, como a gente pode manter Carioca ou até utilizar o Hernandes. Hoje o Hernandes está trabalhando um pouquinho mais por dentro e a gente tem as opções maiores pelo lado, que é o Carioca e o Romário, qualquer um dos dois que for escalado vai estar pronto para jogar. Na lateral direita também pairou uma dúvida, com a cabeça ou não, senhor Mônica? A gente tem duas boas opções, o Pio foi deslocado para dentro, até pela necessidade e pela leitura tática de jogo também, que a gente viu um espaço interessante para utilizar de chute de fora da área, no jogo contra São Paulo. Não esperava que eles viessem com aquele tripé de volantes, achei que eles vinham com um quarteto ofensivo, com dois volantes, daí a escalação do Pio ali por dentro. Mas a gente tem a opção também de usar o Pio pelo lado e independente do sistema também, está muito bem encaixado, já treinou e jogou uma parte do jogo no segundo tempo contra o São Paulo, também jogando como ela. Chamusca, você acha que essa situação, essa pressão que o Flamengo está vivendo, viveu agora no meio de semana na Copa Libertadores, você acha que de certa forma isso pode alterar alguma coisa, influenciar nessa parte de domingo? Não, acho muito pouco provável que isso seja um aspecto, um fator atenuante para nós. O Flamengo tem um elenco muito forte, uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens e o jogo vai ser aqui em Fortaleza, vai ser no Castelão e no nosso mando de campo. Claro que eu sei que aqui no Ceará, em todo o estado e também no Nordeste, existem muitos torcedores do Flamengo, mas acho pouco provável que a torcida do Flamengo se sobreponha à nossa. Então, eu não vejo esse aspecto como um aspecto que vai ter peso em relação à performance. Vejo o time deles experiente, muitos jogadores cascudos, que dão sustentação e vão dar suporte aos jogadores mais jovens. E a gente vai ter que fazer jogo forte, jogo consistente, jogo de imposição, para que a gente possa vencer, porque esse é um aspecto que eu acho que não tem peso nenhum para o resultado final do jogo. No aspecto tático e também técnico, de que difere o São Paulo do Flamengo? São duas equipes um pouquinho diferentes. Acho que o Flamengo já tem uma mecânica mais bem definida de jogar. Apesar de o Maurício Barbieri ter substituído o Carpeggiani, mas se alterou muito pouco na mecânica de jogo. É um tripézinho ali por dentro, às vezes com um volante e dois meias, às vezes com dois volantes e um meia, dois jogadores mais pelo lado, sempre um jogador de lado vindo fazer o entrelinhas, às vezes o Everton Ribeiro, às vezes o Geovane mais pelo lado direito. O que joga do lado esquerdo sempre é um pouco mais agudo, que é o Vinícius, um homem de referência ali, que é o Dourado, dois laterais que dão sustentação e apoiam. Então, sempre uma mescla, às vezes joga o Hever com o Léo Duarte, como zagueiro, às vezes joga o Juan com o Léo, às vezes joga Léo e Juan. Então, é um time assim, como eu falei, equilibrado, com a mecânica mais bem definida. O São Paulo é uma equipe que ainda está buscando a sua melhor formação, ainda está buscando também uma mecânica, tanto que aqui no jogo eles sofreram muito, segundo o tempo, erraram muito espaço, tiveram muita dificuldade. O Everson trabalhou muito pouco, poucas oportunidades criadas. Então, o Flamengo não, o Flamengo já tem, não só, eu acho que na questão da individualidade, um pouco mais de jogo, mais vitória pessoal com o Paquetá, com o Vinícius Júnior, com jogadores que são qualificados, Everton Ribeiro, Geovânio, próprio Diego, como também já tem uma mecânica um pouco mais bem firmada, mesmo com a mudança no comando técnico. O que é que o torcedor que viu o Ceará contra o São Paulo vai ver de diferente do Ceará contra o Flamengo? Ah, tem que ser um time que continue, mantenha a manutenção de equilíbrio defensivo, que a gente vai jogar contra um grande adversário, e eu acabei de falar agora dos jogadores que jogam lá no Flamengo, qualificação dos atletas, mecânica de jogo, então a gente não pode, de maneira nenhuma, se desequilibrar no jogo, querer atacar de qualquer jeito, se desesperar, porque aí a gente vai abrir uma condição muito boa para o nosso adversário. Equilíbrio defensivo e fortalecimento das ações ofensivas, fase ofensiva mais consistente, mais ambição, maior número de jogadores no campo do adversário, para que a gente possa ter um maior número de criações, de oportunidades, e uma definição do resultado final, devido a todos esses aspectos positivos que eu falei. Eu estou percebendo as suas palavras, na sua face, em que você está muito otimista em relação ao seu time para esse jogo. Sim, demais, até pela minha semana de construção de trabalho, a forma como os jogadores estão encarando o jogo. A oportunidade, eu sou um cara muito otimista em todos os sentidos, e eu estou vendo uma oportunidade muito grande da gente fazer grandes jogos. E isso me motiva muito, o jogo com casa cheia. Ontem eu fui para um evento à noite aqui do clube, num shopping aqui de Fortaleza, uma grande presença de público, não só comprando ingressos, mas também se associando, que é muito importante isso para o clube. Então, os torcedores passaram uma energia muito positiva de confiança no trabalho que está sendo feito, no grupo de jogadores, e a gente vai levar isso tudo para dentro do campo. Essa confiança, você como o professor, como é que você passa para os seus jogadores, essa confiança que vem de fora? Porque o grupo é blindado, né, porque eles não costumam estar perto muito do torcedor, mas você absorve isso aí. Como é que você passa isso para eles? Basicamente, a gente procura passar no dia a dia. A reapresentação que aconteceu na terça-feira, a gente já começa a falar um pouquinho da nossa construção da semana, os aspectos positivos, aqueles aspectos em relação ao jogo de domingo que a gente pode melhorar, isso foi passado também, e aí já passamos o relatório do adversário, um pouquinho como é que eles jogaram contra o América Mineiro, voltamos a falar durante a semana da importância do jogo, da mesma forma que quando eu vou a um evento ou eu vou a algum lugar público, eu tenho um termômetro do torcedor, o atleta também tem, e eu vi que o termômetro essa semana ele está muito positivo, não só pela grandeza do jogo, ver o Flamengo voltar aqui em Fortaleza para jogar, né, contra o Ceará, que é o clube que representa hoje o estado, a cidade e o estado na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a motivação do torcedor, pelo que nós apresentamos também no jogo de São Paulo, que foi um jogo equilibrado, consistente, onde a gente mostrou um controle de jogo interessante, que apesar de não ter conquistado o resultado, um ponto foi fundamental, porque nós conseguimos sair da zona de rebaixamento, hoje a gente está numa posição que está fora, ou seja, o nosso objetivo que é ficar fora dessa zona e brigar em uma situação melhor, a priori, mesmo com o empate, nós conseguimos conquistar e temos todas as possibilidades, pela demonstração do jogo do São Paulo, de conseguir um resultado positivo, melhorando alguns aspectos, então é em cima disso que a gente procurou trabalhar durante a semana. Está na hora de vencer, chegou a hora de ganhar a primeira na Série A? Sim, eu acho que esse é o momento, é uma grande oportunidade, eu vejo também como uma oportunidade de crescimento, né, para nós, a gente joga contra um grande adversário, tem um lado da dificuldade de enfrentar esse tipo de adversário, mas tem um lado da oportunidade, que em grandes jogos a motivação cresce, cresce performance e tenho a certeza que a gente tem tudo para conseguir a nossa primeira vitória.